Jornal Daqui, oferecimento do Centro Universitário de Belo Horizonte, Unibh, apoio, Futura Express e Supertrend. Olá, o Jornal Daqui começa agora com os seguintes destaques. Vem aí a etapa Antônio Carlos do BRT MOV. Toma posse o novo conselho gestor participativo do Complexo Esportivo Vila Senhor dos Passos. Você vai conhecer Luciano Said, morador do IAPI e tatuador profissional. Ele ficou em segundo lugar na Convenção Latina Americana de Tatuagem. Procura-se a terceira escultura da Praça do Peixe. A obra desapareceu em 2009 e nunca mais foi vista. E no estúdio, a repórter Cristiane Borges entrevista o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, que tem sede aqui na Lagoinha. Esses e outros destaques você acompanha no Jornal Daqui, que começa agora. Olá, o Jornal Daqui é um projeto hiperlocal desenvolvido pelo Laboratório de Jornalismo Online do Unibh. Nossa proposta é cobrir as notícias da Lagoinha e região de forma participativa e convergente. Você pode acompanhar outras notícias pela nossa web rádio, pelo Jornal Impressão e pela internet. Siga nossa fanpage no facebook.com.br. Luciano Saeed é tatuador há 18 anos. O morador do conjunto IAPI ficou em segundo lugar na Convenção Tatu Pro. Ele concorreu com tatuadores de toda a América Latina. A matéria é do repórter Carlos Daniel. E o Jornal Daqui veio conferir o trabalho do Luciano Saeed, que é morador do conjunto IAPI na região da Lagoinha. Começou há 18 anos e em 2009 ficou em segundo lugar na Convenção Tatu Pro. E aí, Luciano, quando é que surgiu essa ideia de começar a tatuar? Bom, eu desenho desde criança. Eu era aquele aluno da sala que todo mundo pedia para fazer o desenho do caderno. E desde 6, 7 anos de idade eu sempre gostava de desenhar caveira, dragão, águia. Quando meus irmãos viajaram para a praia e voltaram com tatuagem. Foi quando eu descobri que existia esse tipo de desenho que era na pele das pessoas e não saía nunca mais do meu primeiro contato. Então, a primeira ideia que eu tive de quando eu ia virar um tatuador foi dessa vez. Na tatuagem eu tive apenas toques, ajudas de alguns tatuadores, amigos e tal. Mas a caminhada foi sozinho mesmo. Qual foi a tatuagem mais bizarra, mais estranha que já te pediram para fazer? Olha, já teve cada tatuagem mais bizarra do que a outra. Agora, o que eu estou lembrando que é engraçado aqui foi de um cliente que me pediu que o cara é calvo. Ele pediu para fazer uns pelinhos, para disfarçar a calvície dele. Entendeu? Mas eu não fiz. Acabou que a gente chegou em uma consciência que acabou que eu não fiz. Como as redes sociais contribuem no seu trabalho? Olha, o Facebook e o WhatsApp, para mim, estão sendo a minha sala de recepção, praticamente. Eu tenho conversado, tenho fechado os meus trabalhos pelo Facebook e pelo WhatsApp. 80% dos meus clientes, a gente combina por WhatsApp, Facebook, até marcar o dia da tatuagem, já está tudo certo, já vem. A gente vai e manda ver na tatuagem. Já tatuei europeus, americanos, mas alguns clientes fixos, alguns clientes mineiros que moram lá, que são clientes meus fiéis e não deixam de... Sempre que vêm aqui, fazem uma tatuagem comigo e preferem vir aqui tatuar comigo do que lá na Europa, lá. Tchau, 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 tchau.